Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto e lembrando a você que a TV Saúde Quanto eu faço todas as segundas-feiras e eu sempre respondo a pergunta de alguém. Então se você tem alguma dúvida sobre algum tema, alguma dúvida sobre a sua vida, como você, nos campos que envolvem a saúde, no campo da prosperidade, no campo da transformação pessoal, no campo da cura, você entra em contato conosco, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo a sua pergunta aqui. Então vamos lá para a pergunta de hoje, que é a do Álvaro Oliveira, lá de Porto Alegre. Então ele diz o seguinte, até aqui tudo bem. Pergunto, isso pode ser aplicado para quem sabe curar um terceiro? Ou seja, aplicar na cura de outra pessoa? Ele está, o Álvaro está perguntando sobre o meu trabalho, exatamente porque o meu trabalho ele envolve os conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética e que o meu objetivo é que as pessoas se apropriem de conhecimentos capazes de mudar o seu mindset. Mindset em inglês quer dizer a sua mentalidade, a sua forma de ver o mundo, a sua percepção, para que ela possa a partir daí e fazer novas escolhas para que a sua ação no mundo possa ser uma ação conectada com aquilo que tem a ver com o seu propósito de vida, com a sua missão. Álvaro, pode sim, pode sim. Nós temos o potencial curativo aqui nas nossas mãos. Independente de você ter alguma formação em terapias, como o reiki, o pessoal que aplica passe, tem o passe espírita, tem o pessoal da igreja messiana que aplica o jorei, tem inúmeras práticas, frequências de luz, frequência de brilho, tem inúmeras, cura reconectiva, tem inúmeras práticas que usam o poder das mãos. Você vai encontrar isso nos grandes mestres, nos grandes sábios que usavam a energia das mãos para curar. Hoje a ciência mostra que isso é verdade. Então o simples fato de eu colocar minhas mãos em uma determinada posição e direcionar a minha intenção de cura, o meu corpo tem essa conexão e esse potencial. Então é possível sim. Inclusive no meu curso, deu um salto quântico na mente, eu faço o experimento da intenção uma vez por semana, depois que eu dou toda a base científica, eu ensino as pessoas a fazer o experimento da intenção, que é exatamente um experimento onde uma pessoa da turma se candidata e todos os alunos, e eu mesmo, nós direcionamos a intenção de cura para essa pessoa. Essa pessoa pode estar em qualquer parte do Brasil, essa pessoa pode estar em qualquer país, eu tenho alunos em vários países do mundo, e aí naquele momento, do ponto de vista quântico, a distância, e o tempo não existe, isso é cientificamente comprovado. Então naquele momento que a gente direciona a nossa intenção de cura, seja fazendo uma oração, seja fazendo uma meditação, ou emanando a energia de cura pelas mãos, as pessoas comprovadamente, cientificamente, elas recebem uma emanação energética de cura. Então se você tem alguém distante de você, simplesmente escolher um bom momento, um momento de paz interior, um momento de conexão profunda, direcionar de forma amorosa. Isso é uma prática amorosa, na verdade, a gente está, na verdade, se conectando ao outro, com a intencionalidade de curar, de ajudar o outro. Então se você faz isso, isso é uma ferramenta muito poderosa, e que todos nós trazemos esse potencial. Se você treina, se você treina através de alguma técnica, isso vai aflorar com mais força, isso vai, digamos assim, fazer com que você acesse esse potencial inato que você já tem. A prática vai aumentar esse seu potencial, mas você já tem agora, e pode sim disponibilizar dele a hora que você quiser. Tá bom? Então se gostou, deixa aí o seu comentário, você pode curtir também para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, e deixe a sua pergunta, será um prazer, quem sabe, na próxima TV que eu faço, todas as segundas-feiras, estar respondendo a sua pergunta aqui. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.